Fala galera do canal, como vocês estão? Meninos, meninas, colecionadores, colecionadoras, garotos Sejam muito bem-vindos ao canal Febre do Aço E hoje eu estou aqui com um canivete, um equipamento interessante da Taui Formato legal, bem robusto, afiado Quer saber mais sobre ele? Assista a vinheta! Estamos aqui então com um canivete da Taui Achei interessante esse canivete aqui da Taui porque ele remete bem àqueles brownies Que a gente conhece os brownies chineses Então, achei interessante porque a brownie tem até um certo padrão E a gente já sabe e conhece já aqueles modelos E esse daqui ele remete bem parecido aos padrões ali Como assim, Thiago? Do tipo robustez, do tipo durabilidade e etc Então, estou aqui mostrando aqui para vocês o canivete daqui da Taui Olha só a apresentação dele aqui, da caixinha Que bonito! Nossa, Thiago, realmente ele é bonito Melhorou agora a luz para vocês Vou pegá-lo na caixinha Eu quero que vocês dêem uma olhada no corpo dele aqui Que Thiago, que bem louco! É... Legal, né? Vamos retirar daqui Para vocês verem melhor Então, dê uma olhada aqui Olha lá Galera, está vendo essa tala aqui? Essa tala aqui é de metal É uma tala... Ó, vou passar a unha É como se fosse uma lixa Se eu pegar aqui, ó Eu consigo até lixar, ó Ela é em alto relevo E é uma chapinha Que é colocada aqui por esses parafusos Que são eles Estrela, ó Dois, ok? Esses dois prendem a tala E o resto Esses três aqui Prendem o corpo do canivete Junto com esse aqui Que prende a lâmina Tá? O que eu achei interessante E gostei deste canivete E o porquê? Porque esse canivete aqui, galera Ele tem esta parte aqui no dorso, ó Se vocês forem ver É uma chapa de metal mesmo Aqui Tanto que ele é pesado Ele tem um contrapeso aqui pra trás E ele contém Um pomo quebra-vidro Bem pequenininho E ele é bem pontudo, gente Sério mesmo Legal Aí, ó Virando aqui ele aqui Ó, no corpo Se eu virar, você vai ver Ele possui um clipe Ok? Aqui você vai ver Os parafusos também, ó Os três Que é Do mesmo do outro lado Que eles vão se encontrar aqui, né Pra prender o corpo O clipe dele não é um clipe duro É um clipe mole até Tá? Pra fácil colocar E Deste lado Ele não possui aquela tala, ó Ele é reto Aqui não Ele tem aquela talinha, ó Tá? Que é em alto relevo Você passa aqui É uma lixa, parece Segura muito bem aqui o corpo Do corpo, né? E Ao meu ver Ele tem aqui Somente Um defeito Qual é, Thiago? Porque o fabricante Na verdade Ofereceu ele Uma abertura assistida Porém Tem esta alça aqui Porém Não funciona a abertura assistida dele Tá vendo? Ele nem possui Uma mola É uma mola Possui até Uma mola bem fraquinha Que ele lá Puxa aqui E encaixa, ó Ó Só Se eu fizer com bastante força Então Não dá Então se a salsa Fosse um pouquinho maior Talvez Daria pra fazer Essa abertura assistida Tá? Então como é que tem que abrir? Eu tenho que fazer Como se fosse Equilibrar um em damascos Eu tenho que fazer Isso E jogar o punho Ao mesmo tempo Pra ele abrir A lâmina Que por sua vez Também eu acho Muito bonito O formato Olhando ele aberto aqui, ó Esse aqui é o modelo Taui HC-002 Tá? Esta cava que ele tem aqui, ó Na verdade Ela serve para abrir O mesmo Então, ó Tanto segurando aqui Quanto você consegue fazer Mas não é muito confortável, tá? Fazer a abertura aqui, ó Com um dos dedos Dedão no caso Ok? Do outro lado Ele não possui, ó Então ele não é ambidestro A lâmina do outro lado É lisa aqui, ó Total Certo? Eu achei ele muito bonito Trava dele É uma trava liner lock Tradicional nos canivetes De abertura assistida Que porém esse não é É e não é, né? Então, ó Você tem que jogar o punho Bacana Tiago, dá para fazer assim Com o dedão? Não, não dá Só se ele estiver bem mole Ah, outra coisa Ele não possui jogo nenhum Ó E trava-se muito bem A travinha dele aqui É muito boa Ó Tá? Bacana? Vamos ver o peso Vamos ver o tamanho E vamos ver se ele corta Então Vamos lá Ele De ponta a ponta Aqui, ó De ponta aqui Até o finalzinho do pomo Porque às vezes você quer colocar ali Em algum lugar Uma caixa, ó Tem uma medida certa Doze e meio E de lâmina Vamos dar uma olhada Vamos ver se é o padrão Normalmente é nove Nove centímetros Ele tem de lâmina É isso aí Bacana, né? Olha o bagulho, cara Vamos ver ele inteiro Rapaz Seguinte Ele Esse peso dele aqui Ele dá uma impressão Vinte e um centímetros Bem bacana De De Ó Ele não chacoalha Ele não tem jogo nenhum Ele é bem firme Ó Tá? Vamos ver se ele corta Vamos pegar um papel E meter ele aqui no papel Então Vamos Ah Eu já esquecendo Assim Aí Vamos fazer o teste Oxi Maria Ó Passei até devagarzinho Pra Pra dar dó no papel O que vocês acham? Corta Hihi Eu acho que corta Nossa senhora Gente do céu Esse aqui, ó É um dos Bem afiado, viu? Ó Vamos até o final Vamos ver Ó Eu acho que corta, né? Nossa Se eu deixar Eu fico fazendo Meu filho Para com isso Lága esse negócio Pronto Vai ver Vai ficar brabo comigo Minha mulher também Porque eu acho muito papel E quando é afiado assim Gente Não sei Quem sabe Quem tem um afiado assim Faca afiado Começa a fazer isso no papel Sabe que é difícil de parar Então Espero que vocês tenham gostado aqui do canivete Taui Corpo de aço Tala de aço Todo de aço Tá Canivete Taui Muito bacaninha Espero que vocês tenham gostado Meninos e meninas Colecionadores e colecionadoras Fiquem com Deus Assiste o vídeo no final E até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.